Já te pedi, até insisti, para não chegares perto Perto de mim, é melhor assim, que algo incerto Eu não sou de grandes paixões, quebrar corações não é para mim Prefiro evitar, no meu canto ficar, é melhor assim Mas tu, não me quiseste ouvir, voltaste a insistir Deixei de perto assim, egoísta ruim Sei que foi só um beijo, mas não foi só um beijo para mim No instante em que te vi, deixei de procurar Não tinha mais sentido Se aquilo que eu buscava e sem saber sonhar Era contigo E desde logo, ignorei o teu pedido Mas o que dizia a tua boca, era pelos olhos desmentidos Investi sem hesitar, nunca quis andar tanto assim Tudo fiz por um beijo, mas não foi só um beijo para mim Já te pedi, até insisti, para te procurar Não tinha mais sentido Perto de mim, é melhor assim, que algo incerto Era contigo Eu não sou de grandes paixões, quebrar corações não é para mim Prefiro evitar, no meu canto ficar, era pelos olhos desmentidos Mas tu, não me quiseste ouvir, voltaste a insistir Enxergar perto assim, que algo incerto assim Sei que foi só um beijo Mas não foi só um beijo Para mim